A dificuldade dessa pessoa, e ele ainda coloca que o chefe dele disse que para usar aquele mochila tem que ser muito mágico. Tá, a gente... Tudo isso vai descolar. Voltando à questão das aparências, por exemplo, olha só para vocês verem a questão da superficialidade. Então vamos acompanhando. Obrigado.